E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e que eu sou fã de Dragon Ball, vocês já sabem, faz tempo, né? Eu até colecionei aqui essa pastinha com os cards do Dragon Ball da Panini, depois colecionei esses cards aqui do Camelô também, que são bem legais. E alguns de vocês devem ter reparado já, opa, cavaleiros, nesses cards aqui. Pessoal, esses aqui, digamos, foram os primeiros cards assim que eu tive de Dragon Ball, que são da Conrad de 2001 e, sei lá, é uma coleção antiga já, que sinceramente é um pouco difícil de conseguir completar, né? Mas pessoal, vocês sabem que esse aqui é o canal sagrado dos unboxings e de Dragon Ball. E hoje eu trago aqui esse pacote. Olha o tamanho, mano, isso aqui tá muito pesado, não sei se dá pra você sentir aí no vídeo, ó, vou soltar aqui, ó. Tá muito pesado isso aqui. E é, galera, eu tenho a enorme felicidade de dizer pra vocês que eu consegui esses cards. Mas não vamos nos precipitar porque eu não sei se nós vamos completar a coleção. Porque o que eu consegui ainda aqui, eu não vou falar mais nada, eu vou apenas mostrar pra vocês. E eu espero que vocês possam sentir a minha felicidade. Olha isso aqui, cara. Ó, tem alguns aqui. Mano, olha isso. Você sabe o que é isso aqui? Galera, isso aqui é um pacote lacrado de cards do Dragon Ball de 2001. 2001, meu. Eu não sei o que dizer, vamos apenas abrir. É extinta com rádio aí, ó, que nos deixou. Galera, só vamos. Olha lá. Kaioshin. Vegeta. É a mesma foto aqui da galera. Temos aqui, ó, androides. Gohan dando um couro no céu. É isso mesmo, galera. A gente... Mano, esses cards estão novinhos, cara. Até agora eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando que eu estou fazendo unboxing. Assim, ó. O cara mandou... Ai, cara, como você é legal, mano. Você mandou as cartinhas abertas. Esse Gohan, cara... Eu não tenho explicações, sabe? Eu sinceramente espero que vocês consigam sentir essa alegria que eu estou sentindo aqui agora. E vamos ver junto aqui, né? Como é que é essa coleção marota aí, ó. São cards oficiais do Dragon Ball de 2001. E vamos tentar completar. Olha que da hora o Gohan, mano. Bom, isso aqui eu comprei no Mercado Livre, né? Então, nessa caixa aqui tem 100 pacotinhos do Dragon Ball. E já veio repetido aqui, ó. Essa aqui também já tem. Eu só estou assustado com uma coisa. Ó, já estava de um monte de repetido aqui. Eu queria muito... Cara, olha isso aqui, mano. É um bolo lacrado de 2001. Está aqui na minha mão, cara. Eu estou muito maluco. Fala sério. Onde mais que vocês iam achar uma coisa dessas aqui? Eu só queria muito que viessem os cards metalizados. Porque até agora eu não sei direito como é que eles funcionam. É... Sei lá, cara. Eu queria ver um card metalizado aqui. Mano, eu tenho a boca muito santa. Olha que demais. Olha eu ali, ó. Eu fazendo unboxing, mano. Eu estou sendo refletido no Madin Buco o Gotenks absorvido. Cara. Sensacional. Eu não tenho o que dizer. Puta merda. Tem um card do Kamehameha Fatterson aqui. Meu Deus do céu. O Android 17 gritando. Tem o Tranks aí. O Madin Buco gordo. Eu vou abrir só mais esse aqui. Porque senão a gente vai ficar o dia todo. E eu vou fazer o mesmo esquema do... Quando eu abrir com o Bebeco. No final a gente vê o tanto de coisa que veio. Porque... Nossa, galera. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Cara, que demais. Que demais. Então, olha aí, ó. Olha isso. Tem muita coisa. Mas então... Vamos lá. Galera, vocês não estão ligados. Eu estou abrindo aqui o nosso terceiro packzinho. Aqui eu já estou até organizando na pasta. Eu abri aqui. Vieram três douradas junto, mano. Como assim? E ainda veio seis figurinhas. Mano, olha o tanto de repetida que tem aqui já. Caramba, essas douradas estão de fim de vinho, hein? Mas quando vem vem três douradas junto, igual. Ai, velho. Eu estou lascado. Mas vamos continuando, hein? Então ainda não acabou. Pois é, galera. Nós voltamos. Na verdade, já é outro dia aqui. E eu não sei se vocês já repararam, mas... Olha o tamanho desse bolo de repetida que a gente tem aqui. Mas bom. Eu já abri quase todos, ó. Sobraram aqui, mas... Deixa eu ver quantos. Mais uns cinco pacotinhos, acho. Então... Bom. A coleção em si, que tem cem cartas. Está quase completa. Acho que falta uma ou outra. Mas as brilhantes que são o problema aqui. Porque eu não consegui elas não, mano. É mó difícil. Já veio aqui, ó. Tudo repetido aqui. Já estou até... Já até decorei já. Então... Eu não sei como é que eu vou fazer para arrumar essas brilhantes. Porque... Ó. Está até aqui, ó. As únicas que vieram... Teve cinco modelos diferentes, ó. Teve esse Majin Buu aqui, que veio um monte. Teve esse... Majin Buu absorvido Gotenks. O Vedito Sayajin. E o Vedito normal. Aí teve um outro Majin Buu também, que está na pasta. Mas tirando esses... Não veio mais nenhuma brilhante. E ao todo são 20. Então, eu não sei qual que é o método que eles usavam para embaralhar isso aqui. Mas eu sei que... Não era muito bom, não. Está parecendo aqueles cards lá que a gente abriu. Ih, ó. Tem mais três só, hein. Caramba. E agora, hein. Vamos lá. Se esse aqui não vier nada... Eu não sei. Eu não sei, velho. Vamos terminar de abrir, vai. Vamos lá. Vixe, tudo igual de novo. Olha lá. É sempre as mesas, mano. Bom. Eu não sei mais o que esperar. Gostinho feliz. Uma coisa que eu não estou agora. E agora é o último. E eu acho que realmente vai ficar faltando. Opa. Olha só que coisa, hein. Nossa. Veio duas brilhantes. E as duas que eu já tenho. Provavelmente esse Madibu só tinha uma. Agora tem outra deles. Ai, velho. Olha lá. Veio até uma carta a mais, ó. Vieram seis nesse último aí. Pois é. Então, foi isso, pessoal. Ó. Vieram muitas cartas. Acho que vieram umas 120 por aí. Agora eu vou até mostrar pra vocês aqui na pasta, ó. A gente passa a coleção da Panini. Agora tem a coleção do Camelô. Aí agora... Vem essa coleção linda, maravilhosa. Olha lá. Do 1 ao 9. Já até começou a chover aqui já. Acho que faltam umas... Três dessa... Da normal aqui, ó. Aqui tem que faltar uma. Passando aqui. Aqui falta outra. Aí, ó. Três. Quatro. Aqui essa página tá completinha. Mano, essa saga do Madibu é muito nostálgica pra mim. Porque eu assistia na... Na TV Globinha. Nossa, cara. Muito, muito louco. Madibu, tá lá. Toda estrupiada. Aí aqui é a 100. Aí acaba a 100. Tem 20 cartas douradas, né? Aí aqui tem o Vedito e o... E o Vedito. O Vedito e o Vedito. E aqui os Madibus. Então... O que significa isso? Que eu vou tentar trocar essas outras que... Que eu não consegui. Aí faltam quatro. Vocês viram ali. E depois disso eu vou ver se eu consigo arrumar essas outras brilhantes aí, douradas. Porque... Mano, eu não sei. Não é possível que só tenha... Tipo, aqui atrás do pacote, ó. Ainda vem aqui, ó. Esse Goku e esse Goten. Que são cartas prateadas. Só que eles não vieram. Eu abri mais de 100 pacotes. Olha isso aqui, ó. Tem umas 500 cartas aqui. E não veio o raio dessas cartas brilhantes aí. Ah, aqui, ó. Essa aqui é uma que eu tinha esquecido de colocar. Então, na verdade, falta um trailer. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Mano, essas cartas... Esse desenho do Vedito aqui atrás, ele é muito nostálgico pra mim. E agora... Tem um monte, mano. Ó, você pega assim de ladinho, ó. Fica até meio bugado. Parece aqueles memes. Mas então eu vou ver o que eu faço. Se eu ponho essas cartas pra vender no Mercado Livre. Se eu tiver colocado, deve ter algum link aqui na descrição. Mas eu vou tentar trocar, ver se alguém consegue. Se você conhecer alguém ou tiver essas cartas também aí pra trocar. Não esquece de deixar um comentário. Se você curte esses cartas de Dragon Ball aqui. Essa parte que eu mostrei. Tem uma playlist só de cartas de Dragon Ball. Que eu abri várias coisas já. Então, tem um link na descrição. Não esquece de dar uma passada lá pra conferir. E essa saga ainda não acabou. Eu vou conseguir completar essa coleção. Não sei como que eu vou conseguir as douradas lá, as brilhantes. Mas... Eu vou dar meu jeito. Inclusive, se vocês quiserem ajudar, aceita sugestões nos comentários aí. Qualquer coisa que você souber. Se alguém tem aí pra trocar. Ou viu algum anúncio. Porque essa coleção de 2001 é meio antiguinha já, né? Mas... Ah, velho. Dragon Ball, vocês sabem que é uma paixão muito bonita, né? E com esse encerramento filosófico. Eu vou encerrando esse vídeo. Se você curtiu, dê seu like. Se inscreva no canal. Vídeos novos toda semana por aqui. E eu vou encerrar essa. Um grande abraço a todos. E falou. Até mais. Que coisa bonita.